O relacionamento que Cristo tem com a sua igreja Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Neste texto Jesus está tendo um diálogo com seus discípulos Depois de um modo mais específico ele tem uma conversa com Pedro E após Pedro dizer que Cristo era o Filho de Deus E Jesus dizer para Pedro que não foi a carne nem sangue Que revelaram isso a ele, mas o próprio Pai que está no céu Jesus então passa a se dirigir de modo muito especial A questão da igreja E nesse texto lido Jesus fala da relação que ele teria com a sua igreja E que ele tem até hoje com a sua igreja Eu quero chamar a atenção para três aspectos da relação Que Jesus tem com a sua igreja Primeiro Jesus é o edificador da sua igreja Jesus diz para Pedro Sobre esta pedra edificarei a minha igreja Jesus está dizendo eu mesmo é quem vou edificar Pedro A igreja do Senhor Jesus é construída por Cristo Jesus Quando você olha para a história dos apóstolos Você percebe que de fato aqueles homens não tinham méritos pessoais Eles não pertenciam à elite religiosa da época Eles não eram versados na filosofia grega da época Ou na oratória Aqueles homens eram rudes, simples Mas Jesus disse eu vou edificar a minha igreja A história tem mostrado que a igreja do Senhor Jesus cresceu Que a igreja do Senhor Jesus alcançou o mundo todo E todo o mérito, toda a suficiência da igreja veio de Jesus Jesus é quem edifica a igreja Primeiro então relacionamento que Jesus estabelece com a sua igreja É o relacionamento de edificador É Cristo é quem constrói Cristo é quem faz Cristo é o dono, é quem direciona todos os passos da igreja Mas Jesus também estabelece um segundo relacionamento com a sua igreja Jesus não apenas é o edificador Mas Jesus é o dono da igreja Ele diz assim Sobre esta pedra edificarei a minha igreja A igreja do Senhor Jesus não tem dono A igreja do Senhor Jesus não é de Pedro Não é de Paulo, não é de João Não é da família X, família Beltrana A igreja do Senhor Jesus é do próprio Deus É do próprio Cristo Cristo diz a minha igreja Isso nos mostra que como Cristo é o dono da igreja Ele é quem estabelece as normas para a igreja A igreja tem alguns parâmetros A igreja não rege pelos parâmetros do mundo A igreja não rege pelos princípios seculares A igreja rege pelos princípios do dono da igreja E os princípios é estabelecido na palavra Então Cristo é o dono da igreja Ele é quem comanda a igreja Ele é quem direciona a igreja Ele é quem ordena a igreja Mas eu quero chamar sua atenção para o terceiro aspecto Do relacionamento que Jesus tem com a sua igreja Primeiro, Cristo é o edificador Segundo, Cristo é o dono Terceiro, Cristo é o protetor da igreja Ele diz o seguinte E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela De fato, há um conflito Entre a igreja e o mundo Sempre na história A igreja e o mundo viveram em lutas Em confrontos Satanás muitas vezes tentou destruir a igreja Mas a promessa de Jesus As portas do inferno Não prevalecem contra a igreja Isso é fato Jesus é o protetor Quando você olha para a história do Novo Testamento Você percebe que as perseguições Surgiram contra a igreja Estevam foi apedrejado Tiago foi decapitado E diversos outros servos do Senhor Jesus Morreram matrizados A história nos mostra a história de Policarpo Homem temente a Deus E que foi queimado vivo Mas quando nós continuamos olhando Embora a perseguição surge Nós percebemos que Deus Continua protegendo a igreja As portas do inferno não prevaleceram Você olha para a história Você percebe que após a perseguição Houve um segundo momento Que era o momento da politização A igreja começou a andar de braços dados com o Estado A partir de Constantino e depois com Teodósio A igreja se torna a religião oficial do Estado E com isso se torna também Tomadas por pessoas não convertidas E as pessoas entraram na igreja não por conversão Mas por conveniência E a igreja começou a aderir a inúmeras práticas pagãs E parecia que a igreja estava caminhando para o fim Parecia que as portas do inferno iriam vencer a igreja Mas a promessa de Jesus é As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Deus reservou pessoas fiéis Deus reservou pessoas que não se dobraram à política eclesiástica E em 1517 surge a reforma protestante Uma volta à escritura As portas do inferno não prevalecem contra a igreja Ainda hoje o inimigo tem atacado a igreja Através do secularismo Através do misticismo Através do liberalismo teológico Mas a promessa que nós temos é que as portas do inferno não vão prevalecer Porque Jesus é o protetor da igreja Mas eu gostaria agora de perguntar para você Qual é o seu relacionamento com a igreja? Jesus deixou o relacionamento dele bem claro Ele é o edificador Ele é o dono E ele é o protetor Será que você se relaciona com a igreja do Senhor Jesus? Você precisa se relacionar Você não pode ficar de fora de algo tão valioso De algo que Cristo está edificando De que Cristo está protegendo De que Cristo é o dono Você precisa de uma igreja Você precisa procurar uma igreja séria na sua cidade Uma igreja que pregue a palavra da verdade Uma igreja que está compromissada com o Cristo da igreja E que Deus possa então abençoar a sua vida Abençoar o seu relacionamento com a igreja E que Deus te ajude Abençoar o seu relacionamento com o Cristo da igreja Abençoar o seu relacionamento com os caras de igreja E que Deus pode ficar de vida Abençoar o seu relacionamento com o Cristo da igreja E que Deus pode ficar de vida